Quarantini! Sumo de laranja, uma peça de fruta, aqui dentro tem uns 3 pãezinhos e depois eles enviam sempre manteiga, queijo e fiambre também. Depois, por cerca de uma da tarde, eu recebi o almoço, o almoço foi isto. Aqui temos o almoço, vem uma sopa, vem um prato de carne a peixe, como eu já tinha dito, vem também um bocadinho de pão para quem quiser acompanhar, vem salada de fruta, a sobremesa e tem água e normalmente vem um sumo, só que eu pedi para não me mandarem mais sumo para reduzir de alguma maneira nas calorias, então eles enviam-me só 2 garrafas de água. Eu hoje fiz um bocadinho de exercício físico, apesar de ter acordado com uma dor de cabeça outra vez, tive a ver muito o TLC, eu ganhei um novo hábito que foi ver televisão, O que tem sido a minha companhia é, por acaso, um programa que dá no TLC, que se chama Surrounded by Daughters, que é sobre uma família que tem 5 bebés, 5 gêmeas, ao mesmo tempo, são gêmeas, não é? Então o programa é o pai e a mãe que parecem literalmente a Barbie e o Ken, eles são perfeitos. Eu não sei como, como é que aquela rapariga teve 5 bebés e ela já tem uma filha de antes e ela continua tipo magra, alta, linda, o pai igual, parece um Ken de olhos azuis e cabaleiro, tipo, família perfeita visualmente. E tenho visto o meu Secret Pleasure, Secret Pleasure porquê? Porque esta personagem que eu ando a ver de manhã é um bocado problemática e eu sei que não devia idolatrar de forma nenhuma porque ela às vezes diz coisas muito problemáticas, mas é a crónica criminal com a senhora dona Susana, com Zé, Susana Garcia na TVI. Aquela mulher, para mim, ela é arrasadora. Eu sei que eu não devia idolatrar, talvez, porque ela já disse algumas coisas problemáticas, eu já tenho que fazer melhor pesquisa sobre isso, mas eu vivo, ela dá-me vida, especialmente quando ela fica possessa com esses babuinos, estas comalhas, tipo, eu passo-me, eu passo-me a ver aquela mulher. No dia 10 não houve nada para ninguém, para ver séries e televisão o dia todo, mas eu tenho aqui um recado para deixar. Então, te vendo, te vendo, que agora é tudo de vovó, tudo de vovó, sempre me desdenharem, sempre me desdenharem, não podem ver nada. Toda a gente agora quer fazer vídeos de vovó para o Facebook. Eu não sei é como é que têm tantas visualizações, como é que vocês têm tantas visualizações? Hã? É tudo com um prato, tudo com um prato. E sei como é que estava me explicando. Não se quer saber fazer, que me deve ser. Estás inquietas, caladinhas na carantana. Ah, tudo me imitando, porque é vergonha. Ah, puta que peraí. Dia 11, and I woke up like this. Yes, I woke up like this, yes. Portanto, estive a maquilhar-me em drag e vou agora em validation, claro, tirar umas fotos. Não sei se vai ficar como eu imaginei na minha cabeça, portanto, se vocês não virem as fotos, novamente, é porque correu mal. Mas vamos tentar, vamos a isso. E se correr bem, eu meto aqui no vídeo. Até já! Olá a vocês, hoje é o dia 12. Aqui no hotel, faltam dois dias para acabar a minha quarentine de hotel e eu mal posso acreditar. Eu estou bem, apesar de as pessoas acharem sempre que eu devo estar a bater mal, mandam-me sempre mensagem a dizer Ai, coitadinho, deve estar a trepar as paredes. Não, eu estou bem. Estou contente e feliz por faltarem só dois dias para ir a casa, ver a minha família, ver os meus animais, as minhas cadelas. Mas, fora isso, eu estou bem. Eu não passei mal, eu não trepei paredes. Porque lá está, já no vídeo anterior eu falei sobre isso. Eu estou muito habituada a estar sozinha e eu fico muito bem comigo próprio. E há pessoas em situações tão piores do que a minha que quem sou eu para queixar-me, percebem? Portanto, sim, eu estou bem. Ontem estive a editar e a tirar fotos e ontem também, como vocês viram, já publiquei aqui. Não ficaram bem como eu imaginei na minha cabeça e isso acontece sempre. Contudo, continuo contente com os resultados que eu obtive dessa sessão fotográfica que eu fiz aqui no hotel. Como vocês viram, basicamente, a Validation só tinha lingerie e eu criei um look a partir disso. Porque eu só posso fazer coisas com a minha bagagem que eu trouxe aqui para o hotel. Portanto, eu estou um bocado limitado. E ainda bem que já estão a acabar os dias. Deve fazer o teste amanhã ou depois da manhã. E depois de sabermos os resultados, devemos ir para casa. Pronto, é isso. De resto, tenho editado as fotografias, que há uma coisa que eu adoro. Tenho visto também séries. Netflix, televisão, o costume. E fico aqui deitado na cama o resto do dia. E tanto fazer um bocadinho de exercício de manhã quando eu acorde. E é isso. Eu não tenho muito mais para dizer. Tanto que eu não filmei no dia 10, como vocês devem ter reparado já no vídeo. Porque eu não fiz nada nesse dia. Literalmente. Então vamos ver como é que será o dia de amanhã. E se eu vou incluir ou não aqui nos vídeos. Porque eu estou a fazer os vídeos de 4 em 4. 4 vlogs por vídeo. Mas como só faltam 2, depois não sei se vai prestar o último vídeo só com os 2 dias. Eu se vou incluir todos juntos. Mas entretanto, até já.